A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Eu brinquei com a Fátima Deves ter tido um motivo pra isso, porque ninguém briga sem motivo Foi na hora do recreio, eu fiquei num canto comendo as bananas que eu levei Daí a Fátima chegou perto de mim e agarrou o caçoar do meu vestido Ué, caçoar? Vai ser um vestido novo, muito bonito? Ela falou que o divundo era maior Ah, Jurema, é porque ele está um pouco comprido mesmo Mas sabe, eu fiz de propósito que tu estás crescendo muito depressa Mas amanhã eu faço uma barra, mesmo que depois eu precise desmanchar Não, tia, deixa assim mesmo, que ninguém mais vai falar dele Acho bonito e pronto Ah, então, isso mesmo, assim é que se fala, Jurema Como vejo, não precisava esbrigar Ela se falou, só pode ser por inveja Ela é invejosa mesmo Eu estava comendo bolacha com doce e botou a mão suja em mim Sujou o vestido Ah, isso a gente lava Ah, o dela não vai dar pra lavar O quê? Porque eu sentei a banana na cara dela Amarsei no focinho dela Depois a gente se pegou, ralamos no chão, rasguei o vestido dela de alta abaixo Ora, não era preciso tanta violência, Jurema Cansei de parar de gente grande Agora a gente do meu tamanho, inteira de maior porte, como a Fátima Se me provocou o sujo Por isso a professora te mandou pra casa Não, ela separou a gente Depois queria que nós fizesse as paz Então A Fátima estava chorando e queria me dar um beijo Você não tem a mão na cara dela Mas, Jurema Aí a moça mandou nas duas pra casa E diz que vem falar com a senhora Tá, tudo bem, querida Agora, tu vai te prometer que não brigas mais Só faço Agora, se o Beto quiser me bater, eu não reclamo Ele não vai te bater, eu prometo Sabe, o Beto, ele fica triste Mas ele te quer muito bem Agora vamos botar um vestidinho limpo E vamos almoçar E o Luiz? Como vai com a plantação dele? O Chico me disse que ele fez um pequeno mandiocal Mais uns dias estará brotando Avisar o rapaz que não deve plantar mandioca entre as seringueiras? Ah, ele tá sabendo E já disse que não plantará nada entre as seringueiras Porque tem terra de sobra Ele gosta da terra Olha, a Jurema já me explicou o que aconteceu e por que foi o castigo Alguma traquinagem de criança, com certeza Não, mas é que quiser um zombar dela foi provocada Bem, ela deu uma surra na colega Oh, gente, quem foi a outra? A Fátima, filha de Sá Enriqueta Aquela taludinha que já tá deitando o corpo de mulher Foi isso E não levou a melhor Eita bichinha de coragem Não enjeita a parada Oh, Dilude Mas tudo certo é ela que é feio andar brigando, não é mesmo? Ah, falei Mas é que a pequena tem o teu gênio Não gosta de trazer desaforos pra casa Ah, tá bem, tá bem Ela vem aí Não seja muito severo com ela, hein? Nós temos que educar Afinal, se tô tomando conta dela Isso Olha, ela está chegando Vem, Jurema Então, gatinha do mato A Dilude me contou que andaste brigando Foi sim, senhor Pois fique sabendo que é muito feio uma menina andar brigando, viu? Tô sabendo Me desculpe Vais me prometer que não irás brigar outra vez Mesmo que me provoque? Há casos que... Se não me amolar, eu não brigo Agora, pode me castigar Porque eu não vou ter régua do senhor Mas, por favor Não bate com muita força Então, sabes que precisa ser castigada Sim Qual vai ser o castigo? Bem Por esta vez Me dás um beijo e vamos almoçar que é tarde Oh, tibeto Tibeto O senhor é o melhor homem do mundo Pena que já casado não vai poder casar comigo Mas aqui estou eu que sou solteiro Não quer se casar comigo? Não, senhor E por que não? O senhor é velho O bigode tá branco Que nem era do meu avô E depois o senhor tá hipotecado Oh, oh, oh Hipotecado? Que história é essa? Só tem miudinho que falou Que o senhor tá hipotecado Cateia Cris Saindo agora, chego a Canutama à noitinha Durmo lá e amanhã de madrugada faço a volta É, lá é melhor mesmo O velho hipotecado Coisas do miudinho Mas esse caboclo me paga, hein Oh, minha nossa senhora O que foi que eu fiz, patrãozinho? Nada Só estou dizendo que vou pra Canutama agora mesmo Tá, tá certo Quando quiser só falar que eu tô pronto Tu ficas Dormes aí em qualquer lugar Amanhã quando voltar eu te apanho Aproveitas para colocar o motor na canoa do Luiz Poxa, já apanhei, Manutel E fiz bom serviço Mesmo assim ficas aqui Tá certo Já entendi Entendeste o quê? O senhor vai pagar o juro da hipoteca Maroto, mas se eu te pego Olha, olha, cuidado com o poder de ser ocupado Estão vendo? A Jurema é criança E ainda há tempo de botar nos eixos Mas que fazer com um danado como esse De barba na cara? Ainda bem que chegou, Rafa Saí da cidade às seis da tarde Mais de quarenta minutos esperando a tarde a condução Viajei em pé, pendurado, apertado Sacudido como um saco de batata É A viagem foi um martírio, sabe? E você já jantou? Não, não, não Eu comi um sanduíche ali pelas duas horas Mas tô morto de fome Ai, eu também Com fome te esperando Jantar hoje vai ser feijoada Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Beijoada em lata Quando eu vinha pra casa Eu passei no supermercado e comprei Não foi uma boa pedida? Ah, claro que foi Agora vamos esquentar isso aqui Isso tá uma delícia Ah, o povo diz com razão que a fome é o melhor tempero Agora me diga uma coisa, Esther Como é que foi as tuas andanças? Tu conseguiu alguma coisa? Ai, nada de nada, Rafa Percorri os teatros todos, menino Umas duas ou três companhias Vão bem, né? Mas não tem mais lugar pra ninguém O resto, mal termina o espetáculo Olha, ainda com a cara pintada Os artistas formam fila diante da bilheteria Pra conseguir um vale Puxa, eu vi gente de cartaz procurando emprego E eu, logo me perguntavam se eu tinha experiência E quando eu respondia que tinha trabalhado em pavilhões, né? Torciam a cara, rapaz Dramalhões antigos, né? É, então tu não conseguiu nada mesmo, né? É É, mas em que mundo louco a gente tá vivendo, hein, Esther? Eu acho que tamo indo é pro fim do mundo É, pois eu acho que o mundo já acabou, viu, Rafa? Existem bonecos aí, teimosos, né? Que pensam estar vivendo Um dia as bombas acabam com tudo E só depois aparece gente Gente melhor do que as criaturas de hoje Não, não, igual Porque o homem é bom, Rafa O mundo é que tá podre Bom, mas vamos comer Que amanhã eu vou sair outra vez E se Deus quiser, aí de encontrar trabalho Mas e você? Você conseguiu alguma coisa? Hoje eu só perdi, foi tempo Primeiro eu tive que viajar quase duas horas Pra chegar na casa da moça Pra quem eu trouxe a carta Uma casa de luxo, né? É, um prédio de apartamento Ela mora lá na cobertura Deve ter mais de 30 metros de altura Hum, apartamento grande, bacana, não é isso? Ah, eu não entrei, não Tudo começou na entrada do prédio O porteiro querendo saber quem eu era Onde é que eu ia Aí eu mostrei um envelope pra ele, né? Hum Ele disse que podia deixar Que ele mesmo entregava E você deu? Ah, não, não dei não, Esther Disse que a ordem que eu recebi Era pra entregar pessoalmente É Aí ele me deixou subir Hum Eu fui pro elevador E ele não me deixou entrar Isso que eu tinha que ir pelo elevador de serviço Isso não é um orgulho besta? É Olha, eu vi uma dona subindo E a empregada com as sacolas de compra Deixar a patroa E ir no mesmo elevador que eu Hum A patroa entrou por uma porta E a empregada por outra É Mas e daí? Você chegou no apartamento da tal mulher? Cheguei no corredor Tapetes Vasos com folhagens Espelhos Aí eu toquei a campainha E abrir a porta do outro lado Era a empregada E me falou que a patroa dela tava viajando Foi um desencontro da peste A dona tá indo justamente pro Amazonas Então deixaste a carta com a empregada? Não Não deixei não Que o Luiz me disse pra entregar só pra ela Era coisa importante Ela tá comigo E quando ela voltar eu entrego Hum Fez bem E o emprego? Comprei um jornal cheio de anúncios Fui a uns dez escritórios Olhavam pra mim e respondiam logo A vaga tá preenchida Ai meu Deus Quer dizer que você não conseguiu nada? Nada Olha Até numa obra que passei Onde tinha uma tabuleta dizendo que precisavam de servente de pedreiro Perguntaram se eu tinha prática E quando eu disse que não tinha me mandaram andar Ai meu Deus Não tivemos sorte hoje Mas tudo bem Amanhã será outro dia Vai E dá uma friagem danada Olha Quando eu desci do ônibus eu tive até vergonha Eu tremia de frio É assim mesmo em São Paulo Agora acabou o verão né Agora vem o outono E logo o inverno E Se verão é isso Eu posso imaginar como é que vai ser o inverno Vamos ver se teremos comida Que a noite esfriou bastante Ai isso é fácil Vamos ver Deixa esquentar É Como é que nós vamos saber se estragou ou não Ah com feijão isso é fácil A gente ferve e depois tira do fogo Se continuar fazendo bolinhas Como quando estava no fogo Pode jogar fora que azedou Mas se parar de ferver é porque tá bom Engraçado E tu diz que tu não sabe cozinhar hein Esté Eu não sei mesmo mas Ai é que na vida que tenho levado Aprendi muito sobre comidas estragadas Quanta coisa eu tô aprendendo contigo Esté Pela É Não é a primeira vez que passo a apertura Dessa vez ainda temos uns trocados né Aí Oba Dá aqui o feijão ó Saiu do fogo e parou de ferver né Ih rapaz O frio da madrugada não deixou estragar Rafa estamos com sorte hoje Pega teu prato e o pacote de farinha Ah é pra já é pra já Bom vamos comer e depois sair pra procurar emprego Que se nenhum dos dois arrumar trabalho Antes do fim da semana a gente vai pra rua Quando eu estava na casa do meu pai a comida não era muita Mas é a primeira vez que tô vendo miséria de verdade Arrependido Ah desde que passei aqueles dias no hospital em Belém Que comecei a ver a mancada que dei Ah pelo jeito tô vendo que você deixou alguém à sua espera lá né Não sei se vai me esperar mas eu deixei Droga Tô vendo que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se separar Oh meu Deus eu sou uma idiota mesmo nunca aprendo Nunca aprende o que? Ah deixar de romantismo de fantasiar bobagem Rafa mesmo assim O que foi que te deu mulher? Eu te quero Rafa Acho que te quis desde o primeiro dia Eu sei que vou me machucar Eu vou apanhar mais um pouco na vida Vou sofrer pra burro mas Ai Rafa me beija vai Me abraça Espera Esther Olha a gente se encontrou por acaso Amanhã ou depois Ai eu sei Ai não existe Rafa não existe depois O ontem já se foi Não temos passado E nem temos futuro Rafa só temos o hoje O agora vai Vamos viver esse momento como se o tempo tivesse parado A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu